A proposta do Governo do Estado é facilitar o acesso aos serviços públicos. A emissão da segunda via da identidade corresponde a 50% da demanda do Instituto de Identificação do Paraná. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto a partir de agora com Marco Aurélio Barbosa, secretário executivo do Comitê de Qualidade aqui do Governo do Estado. Secretário, obrigado pela atenção e claro que as filas tendem a diminuir a partir de agora. Exatamente. Esse é o principal objetivo do projeto de Estado Governo Digital. É sintetizar num único local todos os serviços e informação do Estado para facilitar, agilizar e descomplicar o acesso a esses serviços e essas informações pelo cidadão. Agora explica para a gente de uma forma geral como é que funciona na prática. O que o cidadão precisa tirar a segunda via, precisa fazer. Bem, nós fizemos uma grande força de trabalho com a empresa de tecnologia da informação, a CELEPAR, Instituto de Identificação e DETRAN, para que nós fizéssemos um compartilhamento de informações, principalmente do banco de dados, para que aquelas pessoas que passaram recentemente, ou seja, nos últimos cinco anos, no Instituto de Identificação ou no DETRAN, ela conseguisse ter acesso a esse serviço através do Governo Digital. Ou seja, ela entra na web, pede a segunda via rápida do seu ERG, sem a necessidade de ir até o Instituto de Identificação para fazer isso. E aí, no máximo, em uma, duas semanas, o cidadão já está com a segunda via da carteira de identidade em mão. Isso. E essa é uma outra facilidade também. Porque quando ele faz a solicitação da sua segunda via rápida pela internet, ele pode escolher aonde ele quer retirar esse documento. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, ele pode escolher na rua da cidadania mais próxima da sua casa, onde ele pode fazer aquela retirada do documento. Certo. Conversamos então com o Marco Aurélio Barbosa, secretário-executivo do Comitê de Qualidade do Governo do Estado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. E vale repetir que o site é o governodigital.pr.gov.br. Bruno José, para a TV Paraná Educativa.